Não se pode sonhar impunemente Um grande sonho pelo mundo afora Porque o veneno humano não demora Em corrompê-lo na íntima semente Olhando no alto a árvore excelente Que os frutos de ouro esplêndidos enflora O sonhador não vê e até ignora A cilada rasteira da serpente Queres sonhar? Defende-te em segredo E lembra a cada instante e a cada dia O que sempre acontece e aconteceu Prometeu e o abutre no rochedo O calvário do filho de Maria E a cícuda que Sócrates bebeu O calvário do filho de Maria E a cícuda que Sócrates bebeu O calvário do filho de Maria E a cícuda que Sócrates bebeu